Música Como é que é pessoal? Sejam amigos a mais um vídeo... Eu não percebo porque é que faço como é que é... Mas já... No vídeo de hoje... No vídeo de hoje eu vou mostrar exemplos acerca de coisas da vida ou situações da vida... Eu não sei bem que tipo de nome é que é dar este vídeo... Mas é mesmo fazer um vídeo deste porquê? Porque uma das situações que eu vos vou mostrar aconteceu-me e achei que isto ficava super divertido para um vídeo... Esta é a minha voz... Mas antes de começar... Caso vocês tenham reparei que eu estava com outra roupa na intro... É verdade... Porquê? Porque aí então eu gravei ontem... E depois a minha câmera ficou sem material e então não pude continuar o vídeo... Mas e se não entrei só sigam lá então começar com os exemplos... Para vocês perceberem mais ou menos que tipo de vídeo que eu vim vos mostrei... Por isso 3... 2... 1... Ação! 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 Já vocês neste primeiro exemplo já devem ter percebido mais ou menos que tipo de vídeo que eu vim vos aqui mostrar... E para quem não percebeu o que aconteceu, esqueci-me das chaves de casa, é uma coisa que não acontece com uma regularidade... Mas agora vem o segundo exemplo... O segundo exemplo foi o que deu a ideia de fazer este vídeo... Porque é quando tu chegas a uma porta e aquilo é de puxar... Mas tu empurras... Tipo isto... E depois vem agora o terceiro exemplo em que acontece que tu estás a falar... E algum cabrão interrompe-te a conversa... E eu desfazia essas pessoas... Mano... Estou até à noite viste a vir naquela festa... Foi muito boa... E agora... Vem... Outro... Bastante engraçado... Que é quando chega a uma pessoa e tipo... Aquele cumprimento comum... Estão a ver... Dois toques... Dão o 1... Vão ao 2º... E ele não assiste... Tipo... É como irem dar um beijo a uma rapariga... Tipo... Para cumprimentar e ter um tipo... O 1... Vão a dar o 2º... E ela não dá... Tipo... O que acontece na cascais... Siga lá continuar o vídeo... E por fim... O último... Aquilo que vocês todos esperavam para acabar o vídeo... Este é aquilo que acontece quando vocês vão tipo... A casa do banho e... E o papel a cabo... Acontece-se-me todas as semanas... E já pessoal... Foi este o vídeo... Espero que tenham curtido... Vou-vos pedir uma cena... Que eu não costumo pedir... Mas notei que é necessária... Ultimamente aqui no Youtube... E já... Até vim o sininho... No fim deste vídeo... Ou se quiserem... Já passo bem... Para quê? Para poderem receber as notificações... E assim... E também... Se puserem em gosto... Têm mais possibilidade de receber notificações... Agora... Isto do Youtube... Está tudo bugado... Meus amigos... Espero que tenham curtido o vídeo... Já sabem... Partidem ao máximo... Subscrevam... Se inscrevam... Se inscrevam... Metam gosto... 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 É isso... Já agora... Um desculpa... Por não pôr... Um vídeo na semana passada... Mas isto das aulas... É uma merda... E... Pronto... É isso... Não tenho mais nada a dizer... Para iniciar sobre isso... O que é que eu vos vou dar... Bloopers... Já não põe bloopers no vídeo... Há muito tempo... Por isso... Fiquem aí com os bloopers... Para iniciar sobre isso... E eu... Fui... Beijinho... Abraços... E vemo-nos por aí... Heyo Logan... What's up? O que tu está a gravar? Já... A meia hora... E eles estão todos lá atrás... Já está a gravar? Está... Posso? Já está a gravar? O que forwards? Pronto... 시고i o differential com förore 14h Covid